Fala pessoal, tranquilo, beleza? Ó, hoje eu tô mostrando aqui a substituição que eu tô fazendo das porcas originais do Fiesta para essas porcas aqui, estilo que usam em roda de liga leve, né? Dessas aqui, ó. Ela é fechada, cromada, não é aquele cromo mil maravilha, mas é a mesma rosca, medida 19 milímetros também, igual a original. Porque a substituição, ó, essa aqui ainda é a porca original dele, ó. Ó a situação de ferrugem, ó, essa esquina aqui toda amassada, né? Principalmente pela aparência dela, né? Tudo sujo, enferrujada. E quando você olha ali, ó, fica essa aparência feia. Aí, tipo, às vezes você pode colocar uma calota nova no carro, essa aqui não tá nova não, tá com defeitinho aqui, né? Às vezes você coloca uma calota nova no carro, mas você vai olhar o parafuso, tá essa marmota aí, coisa mais feia, né? Então eu tô fazendo essa substituição hoje, eu já afrouxei aqui, ó, tem um cano oco aqui que eu uso para cabo de força, né? Tô usando aqui a chave catraca, com a extensão, né? Essa aqui, ó, uma dica para vocês, sextavado 19. Você pode também estar usando aquela uma, que ela é cheia de estria, né? Deixa eu mostrar ela aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui já é uma antiga, eu nem quis experimentar usar ela não, porque ela já tá um pouco espanada por dentro. Essa aqui é dizendo, ó, tá até soldada, né? Mas, mesmo que tivesse nova, esse tipo de chave aqui, se você fizer força demais, dependendo do que seja, é perigoso ela até espanar, né? Espanar a porca. Então, eu prefiro assim, sextavado, porque é mais seguro. Você pode apertar com muito mais força, tranquilo, né? E eu comprei esse aqui recentemente na Shopee, eu vou deixar o link aí nos comentários e na descrição, caso alguém queira comprar, eu acho que eu paguei R$19,00 na Shopee. Aqui na minha cidade, R$50,00. Então, diferença bem grande, né? E tô usando eles. Eu já troquei um, tem que trocar os outros. Tô usando o esquema da... De... Da mesma forma que... Que eu tiro, eu coloco, né? Eu tô fazendo cruzado. Esse, depois esse, depois esse, depois esse. Cruzado. Da mesma forma que aperto, eu tô soltando. O que eu tô fazendo? Eu tô tirando um de cada vez. Eu tiro o antigo, já põe a 9 e aperto. Aí depois tiro a outra, né? Coloco a 9 e aperto. Fazendo um de cada vez, porque senão eu tenho que... Se eu for fazer tudo de uma vez, tirar de uma vez, eu teria que levantar o carro. Aí igual como se fosse trocar pra pôr o step, né? Que aí você troca todos os parafusos, a calota fica solta, a roda fica solta. Daí você tem que colocar os quatro, ir apertando cruzado e tal. Aí demora demais, né? Dá muito mais trabalho. Então eu tô tirando um, eu tiro, coloco a 9 e aperto. Aí ó, como é que fica a aparência depois, né? Tá mais bonitinho, né? Eu já tinha feito na outra aqui da frente, ó. Vocês não reparam nos arranhamos aqui não? Porque é complicado. Você sai na rua, aí quando você encosta o carro, o meio fio ele é sem educação, né? Ele vem e fica esfregando na calota do carro da gente. Então, né? Aí fica tudo arranhado, né? Mas ó, olha como é que ficou a aparência, né? Ficou bem mais bonitinho, né? Aí, vou tá fazendo nesse aqui. Eu já afrouxei ali, né? Com o cabo de força. Agora eu só pego aqui, ó. Com a própria mão mesmo dá pra... Dá pra ir soltando, né? Esse aqui tá um pouquinho agarrado porque... É... Tava bem apertado, né? Mas, assim... Se você afrouxar e você ver que... Que dá pra rodar com a mão, você pode deslocar a chave e você tira com a mão mesmo. Depois você coloca outra, rosqueia com a mão. Quando for a hora de dar o aperto, coloca a chave. Coloca a extensão com o cabo de força. E dá um aperto aí que você conseguir, né? Como no Spana mesmo, quanto mais bem apertado, melhor, né? Roda. Roda não pode soltar não. Isso aqui é segurança. Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar o link da porca. Essas porcas aqui eu também comprei na Shopee. Vou deixar o link aí na descrição. E... Também do... Desse soquete sextavado de 19mm. É... Caso vocês queiram adquirir aí, né? Precinho bom, frete grátis na Shopee e tal. Certinho. E também vou pedir que vocês visitem. Eu... Recentemente eu fiz uma coleção de peças pro Fiesta. Muitas delas também servem no K, no Export. É... Em outros carros da Ford que tem motor Zetec e Rogan, né? Muitas peças são similares, né? Entre os modelos. É... Chama coleção. Eu fiz essa coleção na Shopee. E lá tem bastante coisa do Fiesta. E quase todo dia eu coloco uma coisa a mais lá. Que eu me lembro. Ah, falta essa peça aqui. Eu vou lá e coloco. O link eu sempre deixo aí nos comentários. No comentário fixado. Na descrição. Se vocês quiserem dar uma visitinha e ver lá. É... Eu vou deixar o link. E aí vocês... Caso vocês quiserem aproveitar e comprar alguma coisa que esteja num preço bom lá. A Shopee, a maioria dos fretes sai grátis, né? Sai... Acaba sendo mais barato que o Mercado Livre quando você vai fazer compras de valor baixo. Então... Aproveitem aí. Tem bastante coisinha lá. Também vou pedir que vocês se inscrevam no canal do nosso amigo Lucimario. Fiesta Dicas Automotivas. Vamos dar uma força pra ele. Seja membro, né? Façam parte do grupo no Telegram. Lá tem dicas muito boas e importantes. Pra você aprender a fazer manutenção do seu carro em casa. Assim como eu explico aqui. O nosso amigo é a mesma coisa. Também dá muitas dicas interessantes lá. Beleza, pessoal? Um abraço.